Eu vou de doze no pé, no peito o jacaré, na bermuda e o boné O pretão chaviou, vou com a minha de fé, fechou quando era pé, no tempo da alé, e a nave nós quitou E agora é fogo no asfalto, sentindo o balão, eu com a gata na garupa tocando o canhão Se tem radar ela já vista e tapa com a mão, tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, sentindo o balão, eu com a gata na garupa tocando o canhão Se tem radar ela já vista e tapa com a mão, tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, sentindo o balão, eu com a gata na garupa tocando o canhão Se tem radar ela já vista e tapa com a mão, tapa com a mão, não para não Fogo no asfalto, sentindo o balão, sentindo o balão, pra tocar no canhão Se tem radar ela já vista e tapa com a mão, não para não Eu vou de 12 no pé, no peito o jacaré, na bermuda e o boné, o pretão chaviou Vou com a minha de fé, deixou quando era pé, no tempo da alé, e a nave nós quitou E agora é fogo no asfalto, sentindo o balão, eu com a gata na garupa tocando o canhão Se tem radar ela já vista e tapa com a mão, tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, sentindo o balão, eu com a gata na garupa tocando o canhão Se tem radar ela já vista e tapa com a mão, tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, sentindo o balão, eu com a gata na garupa tocando o canhão Se tem radar ela já vista e tapa com a mão, tapa com a mão, não para não Diretamente, resta o balão, o povo é o balão, bato com o canhão Diretamente, resta o balão, tapa com a mão, tapa com a mão, não para não WGSplodfuck lançou? Fudeu!